Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui em Brasília mais um dia. Estou com muitas caixinhas aqui na recepção, ó. Tudo caixinha que vai voltar para o endereço do cliente, cliente que aproveitou o prazo reduzido, mandou equipamento, fez reparo e já vai receber de volta um prazo super pequeno, super curto. Mas voltando ao assunto, hoje tem mais um dia a dia aqui no nosso canal, na Unidade de Brasília. Vou gravar lá no laboratório com os meninos, mostrar o que cada um está fazendo primeiro e aí a gente vai gravar com o técnico específico que eu vou te contar. Então bora lá? Bora lá então, vou mostrar o que cada um está fazendo. Hoje a gente vai gravar com o Rodrigo, dá um oi aí. A gente vai gravar com o Rodrigo, mas antes vou mostrar aqui o que cada um está fazendo. Tem essa placa aqui que ela está em teste, essa placa de vídeo. Tem aqui o nosso técnico Júnior, ele acabou de pegar um notebook, vai ser uma montagem e desmontagem. De momento não está ligando, vai ver o que está acontecendo, né? Exatamente. Ele está bem limpo até, né? Esse cooler aqui ele está até... O cooler ele está um pouco sujo, mas já percebi que vai precisar fazer uma recuperação de carcaça. A dobradíssima está muito forte aqui, ó. Então já é uma recuperação ali, né? Sim, tem uma fita aqui, ó, da bateria. Por que essa fita está aí? Boa pergunta. Na verdade, isso aqui o pessoal colocou meio que para proteger os contatos aqui, tá? Mas tem uma fita própria que é essa aqui. Que não é essa daí, realmente. Não, isso aqui é... Dá para ver. Isso aqui é fita para isolamento de parede. Agora ele vai começar aqui e vai investigar, mas... Já tem algumas coisas aí que... Outra fita. Sim. É, pessoal. Não façam isso. Edgar está aqui também. Olha só, temos um espelho aqui. Tudo bom? Tudo bem, professor. Bem. Esse aqui está em teste? Fez algum procedimento nele? Não, ele está aliviando, mas ele não carrega a bateria. Ah, sim. Se eu não me engano, esse cliente ele trouxe até uma bateria nova, né? Não, nem com a bateria nova não está caída. Aí você vai ter que investigar, ver o que está causando. Eu estou pegando dentro de cima da placa para poder encontrar o defeito. Vamos voltar lá para o Rodrigo? Hoje chegou esse Xbox aqui. É um Xbox 5, né? Esse é um Xbox One S. Ah, então eu errei. Passei bem longe, né? Ele... Eu não tenho certeza, não me lembro exatamente se ele estava ligando e depois desligando. É, ele estava ligando e depois de um tempo ele se desligando. E desligando, né? É, então é isso mesmo. A gente vai fazer uma análise aqui. Pode ser só sujeira mesmo. Então... Alguma coisa mais difícil. É. O cliente falou que nunca fez uma limpeza no equipamento. Então... Pode ser que a gente tenha surpresas. É, bem sujo. Ou até que não seja tanto assim. A gente vai ver agora. Descobri. Se eu não me engano, esse seria o primeiro Xbox? É, porque os outros eram o Playstation, né? Isso. Esse é o primeiro Xbox aqui de Brasil. Os outros eram tudo Playstation 4. Então Playstation 3, né? Isso. Vai abrir aqui. Esse é mais difícil de abrir? Cara, eu acho que é até mais fácil para abrir. Até mais fácil? É. O outro é um pouquinho mais complicado. Esse é só algumas travas, né? A gente consegue soltar. Sim. Olha, essa região aqui a gente já consegue... Eu tenho que ver que está a poeirinha bem... A poeirinha é bem exposta. Vou tirar aqui a... Aqui também, ó. É. Olha como é que está. Essa lateral aqui, né? É. Bastante sujo. Limpeza aqui, certeza que precisa. É. Aqui absolutamente. Aqui também. Esse cortezinho aqui, ó. É. Coloca um pouquinho de sujo. Tirando essa paladinha de rede aqui. Pegar outra chave. Tem aí. Deixa eu pegar aqui na revertida. A gente cortou um pouquinho o vídeo para o Rodrigo finalizar aqui a desmontagem. Já está tudo aqui, ó. Tudo solto certinho aqui. E aqui é a placa. Primeira coisa que dá para identificar é a pasta térmica, né? Está bastante ressecada, né? Olha. Passou o dedo. Parece que você não sente nada, não sai nada. Aqui também é o mesmo dissipador, né? Bem seco. Vai ser trocado. Já passou do tempo, né? A placa também está um pouquinho soja. Mas já é a se espera, né? Olha, não sei se você presta atenção nessa região aqui, ó. Daqui, descendo até aqui nessa outra memória aqui, ó. Aqueles modulos de memória dos processadores. Aqui também dá para ver um pouquinho, ó, pela câmera. Desceu aqui. Sim. Ou seja, esse capacitor que estourou, ele soltou o líquido. E esse líquido, ele é bastante corrosivo e condutivo. A gente não vai fazer a ligação dessa placa. Fazer primeiro uma lavagem nela, né? Uma limpeza química, né? A gente vai colocar ela na arco-butrassônica. Depois da limpeza, a gente deixar tudo limpinho, a gente vai fazer a ligação dela para ver se vai estar funcionando. E esse capacitor que estourou seria da fonte? É, provavelmente vai sair dessa fonte aqui, ó. É uma fonte de 12 volts, né? A gente vai dar uma analisada nela, ver se dá reparo, senão a gente vai indicar a troca, né? Sim. Mas possivelmente esse capacitor que estourou veio dela e acabou indo para a placa. Você tentou ligar, você sentiu um cheirinho. Isso, aí já sentiu um cheirinho e começou a sair uma fumacinha de legangésia negra. Então a gente já abriu e já se deparou com isso aqui. Então não deu nem para identificar o que estava acontecendo porque já acabou acontecendo isso. Isso, aí possivelmente foi da fonte, ele vai tentar aqui mexer também, dar uma olhadinha. Vai dar uma... Mas o primeiro passo agora vai ser dar uma lavada, né? Tirar essa pasta térmica. Tirar tudo que tiver de poeira aqui aí para depois a gente jogar na cuba ultrassônica para fazer aquela limpeza. Lembrando que quando vai fazer uma lavagem com a cuba ultrassônica, primeiro aqui a gente tira todo o excesso. Não coloca a placa do jeito que está aqui. Aí ela vai para a cuba e quando ela sai ela também passa por outra lavagem, né? Para tirar os resíduos. Você consegue secar, gente. Tudo certinho. Não é colocar do jeito que está aqui lá não, né? Não pode. É um pouco mais... Suja a água e acaba não... É, e não limpa totalmente. Isso. A gente vai atualizando aqui. Vou mostrar para vocês o Rodrigo tirando a placa aqui. Ele também colocou a pecinha da fonte. Você colocou quanto tempo na cuba? Uns 30 minutinhos. 30 minutinhos? Eu acho que ela está bastante... Ela está... Essa água aqui está quente, né? Isso, está bastante quente. Pode até tirar logo porque... Essa água aqui está quente. Ele vai colocar na bancada. Ali é a pecinha da fonte. Ela estava bastante suja também, né, Rodrigo? Essa parte da fonte estava bem suja, né? E o capacitor que estourou nela, ele também derramou essa região. A gente já até retirou o capacitor. Tirou, né? Para você colocar na cuba. Estava toda amarelada aqui embaixo. Aqui também, nessa região, a gente deu uma lavada boa. Está bastante limpa. Agora vai tirar esses resíduos da cuba, né? Isso aí, a gente vai secar agora. Dar uma limpadinha. Agora você vai tentar ligar como é que vai verificar as tensões. Isso aí, para a gente secar, a gente vai colocar o capacitor que está faltando. Esse aqui, ó. A gente retirou. Está vestifado. Ah, esse aqui é o capacitor pequeno. Olha, da região, dá para ver, ó. Está vestifado. A pontinha, né? Aham. Então, essa câmera, ela não... Focou bem. Mas ele é um capacitor bem grande, né? Na mão aqui, dá para ver o tamanho dele. Realmente. Isso aí, se estourar, faz o estrago. Tá, a gente vai atualizando, então. A gente vai fazer a secagem dela e depois a gente vai testar. Como podem ver, o Rodrigo finalizou aqui a montagem. Eu até comecei a gravar de baixo, para não dar spoiler. Mas ele já finalizou e já colocou até para testar, ó. Rodando normalmente. Qual o nome desse jogo? Esse aqui é o Motocomate Onze. A gente vai fazer um teste aqui, para ver se ele não vai se desligar, né? Um jogo muito bom, por sinal, né? Muito top. Muito top. Você abre ele aqui, para ver se ele não vai dar direitinho. Como ele estava desligando, né? É bom testar um pouquinho por algumas horas. Uns 5 minutos, 20 minutos, ele estava se desligando. Já tem quanto tempo aqui em teste? Aqui já está ligado, já tem uns mais de 30 minutos. Mais de 30 minutos. Não apresentou nenhum travamento. Ele se desligou, né? Para um momento. Vou testar mais algumas horas aqui. Mas, aparentemente, né? Tudo ok. Tudo ok. Não travou, não apareceu nada na imagem, tudo rodando. Tudo ok. Esse teste aí é bacana, né? Esse aqui é bom que eu já jogo. Um bom teste, pessoal, é quando vai testar videogame. É a melhor parte. A melhor parte. Aí, está vendo? Você que está aí com o seu comentário também, você está no problema. Trazer para a gente esse aqui concluído com sucesso. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou agora voltar para a recepção, né? Despachar as caixinhas. Espero que chegue tudo ok para os clientes. E é como eu falei, aproveitem também o prazo, sejam com os clientes, enviem os equipamentos. Porque a gente está com a fila pequena, realmente. Unidade de Brasília, para quem é da região do Nordeste, é uma unidade muito próxima, muito boa para fazer o envio. E, ao mesmo tempo, aproveita a fila. Ou, então, você também quer ir de outro estado, que quer aproveitar o prazo menor, só mandar aqui para a gente. Eu e a Aline vamos aqui estar aguardando vocês. Tá bom? Fiquem atentos aos próximos vídeos. Atentos também aos outros que podem sair de Brasília para acompanhar nossa rotina. Você que é daqui de Brasília pode trazer pessoalmente. Não precisa agendar. Só trazer o equipamento, o documento de identificação. Que até o dia seguinte, mais ou menos, no prazo de 24 horas, se for dia útil, em média, a gente já passa o lançamento. E a fila pequena, como eu já informei. Também fazemos o reparo, como vocês podem ver, de videogame. Então, você que está com problema em videogame, também pode trazer para a gente. Vamos estar aguardando vocês. Vem para a Tietec. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.